Menino descobre acidentalmente que é um rank SS ao se matricular na escola de dragões. Essa é a história de um garoto comum de 18 anos que mora com sua mãe adotiva. A vida do cara parece meio merda, já que a sua mãe adotiva trata ele como um inferior dentro de casa e os irmãos do cara também costumam fazer isso. O protagonista dessa história é fascinado em um jogo, mas por algum motivo, uma garota amassou ele em um X1 e ainda conseguiu jogar na cara dele tudo o que ele pretendia fazer. A garota que o venceu no X1 se chama Nunu, chinesa, e ela estava colhendo as informações pessoais dele de dentro de um carro. Enquanto espionava a vida do garoto, a Ruiva descobre que o sonho dele é vigiar a barraquinha de um tio que ele conversava. Antes de voltar para o seu prédio, ele vai até a portaria e recebe uma carta da faculdade que ele tentou passar. Ao abri-la, ele vê que falhou em ser admitido pela faculdade, mas ao assinar o que o porteiro pediu e abrir outro pacote, ele se depara com um celular e um aviso de que um professor dessa faculdade deseja que ele faça uma entrevista. Na entrevista, ele se anima, mas após ser perguntado se ele acredita em aliens ou em superpoderes, o garoto acaba desistindo da faculdade. Ah, pensou que não ia conseguir, né? Após ele desistir, o professor que tinha interesse nele aparece. Chegou tarde demais. Daí, para transformar o protagonista em um dos seus alunos especiais, esse professor dá um jeito de se reunir com a família do garoto. Nessa reunião, o professor oferece uns 20 salários por mês para a família do garoto. Todos vão receber isso enquanto o protagonista Lu Ming Fei estiver na escola especial. Ao ouvir isso, todos ficam animados. E mesmo com medo de que tudo isso seja um engano, o protagonista decide entrar nessa faculdade. Porém, antes disso, ele quer tentar ficar com uma garota que ele ama. Se o seu relacionamento com essa garota der certo, ele acredita que não vai precisar de mais nada na sua vida para ser feliz. No meio da noite, enquanto o protagonista estava no terraço pensativo na sua vida, a garota de cabelo vermelho chamada Nu Nu aparece. Ela é a mesma garota que estava com o professor na reunião. E novamente, ela chega no protagonista já adivinhando tudo que ele estava pensando em fazer. E em cima desse prédio, ela anima o garoto a se confessar logo. Para uma confissão ser boa, ela diz que precisa de flores, rosas, música e dinheiro. No dia seguinte, ele até tentou se declarar de maneira comum, mas falhou. Depois, ele decide se declarar em um evento com as pessoas que fizeram o teste para a faculdade. O dia finalmente chega, o cara compra rosas, pede para um cara colocar música para tocar. E bem na hora H, um cara muito mais bonito, muito mais bem arrumado e com notas muito melhores que a dele, se declara para a garota e ela aceita com um grande sorriso no rosto. Nesse momento, o protagonista trava. Daí, graças a Nu Nu, o Lu Ming Fei conseguiu sair do lugar bem vestido e acompanhado de uma linda dama, fazendo todos ficarem com inveja. Após sair do local, ambos entram em um carrão que logo fica sem gasolina. Na rua, a Nu Nu pergunta ao protagonista se ele vai finalmente aceitar ir para a escola especial, e ele diz que sim. Feito isso, uma garota virtual registra o Lu Ming Fei no sistema da escola. Nesse momento, todos os estudantes da faculdade que ele vai, recebem uma mensagem avisando de que um novo estudante Rank S foi adicionado ao sistema. No dia seguinte, o protagonista vai para o aeroporto com apenas 20 pila na mão. Enquanto procurava por uma linha chamada CC, ele acaba sendo chamado de mendigo por um funcionário. Ao tentar comer um hambúrguer, ele é novamente chamado de mendigo. No aeroporto, até mesmo os mendigos o reconhecem como um amigo. Irritado, o Lu Ming Fei começa a gritar para todos que ele tem dinheiro, 20 dólares. Do nada, um cara aparece para zoar o Lu Ming Fei de chinês. Porém, ao ver o cartão preto da faculdade mais lendária que existe, o cara decide se tornar o irmão mais velho do Lu Ming Fei. Vou chamar ele só de Ming Fei. O Lu é sobrenome mesmo? Quando o protagonista começou a ficar muito bolado com esse cara, o cara de cabelo branco puxou um cartão igual ao dele. Assim, o garoto fica feliz em ter um amigo. Porém, como felicidade pobre dura pouco, os 20 pila deles acabam sendo levados. No fim, os dois ficaram no aeroporto até anoitecer esperando a tal da linha CC. Quando o soninho bate, o protagonista dorme. Assim, ele acaba sonhando com cenas de guerra e muitas mortes. Do seu lado, um garoto desconhecido aparece. Ao chegar perto do menor, o Ming Fei acaba sendo queimado. Depois disso, ele acorda de verdade. Ainda na mesma noite, um guarda parecendo um fantasma aparece. Ao questionar o guarda sobre a tal da linha CC, o guarda pergunta o nome de cada um deles. Quando o Ming Fei mostra o seu cartão, o guarda fica assustado. Por que ele ficou assustado? Porque quem está na frente dele é o famoso garoto que mal foi cadastrado na escola e já está no ranking S. O novo irmão mais velho do protagonista também fica assustado com isso. Depois disso, o guarda e o irmão mais velho do Ming Fei ficam sérios e contam para o protagonista que sendo um ranking S na escola, ele tem direito a usar uma via toda especial só para os ranks mais bravos. Resumindo, o Lu Ming Fei ficou esperando esse tempo todo à toa. Daí o guarda dá a maquininha dos ranking S e o protagonista passa o seu cartão. Nesse momento, o aeroporto inteiro se liga e um trem especial todo chique aparece para buscar o Lu Ming Fei. De dentro do trem, o professor aparece e recebe o protagonista todo feliz. Depois que os dois garotos vestem as roupas da escola, o professor manda o garoto de cabelo branco ir embora pois ele tem ranking baixo. Ao ficar sozinho com o Lu Ming Fei, o professor explica para ele que nessa escola para onde ele está indo, as pessoas estudam coisas especiais, como dragões. Segundo o professor, a escola para onde esse protagonista está indo é um lugar que treina heróis fortes o bastante para enfrentar dragões. Do nada, tudo fica preto dentro do trem e aquele garotinho volta a aparecer para o Lu Ming Fei. O garoto pede para o protagonista olhar para fora do trem. Ao olhar para fora, o Lu Ming Fei enxerga dragões gigantescos e o garotinho começa a contar toda a história dos dragões. Quando a história termina, o protagonista acorda deitado no sofá. Do nada, um cara chamado Fuxan Yash aparece trazendo consigo uma prova de que os dragões existem. Ele abre uma caixa e dentro dela havia uns camas. Depois o Fuxan pergunta para o Ming Fei se ele tem treinamento militar e ele diz que sim. Então o cara dá uma pistola para o protagonista e manda ele atirar na escama do dragão. O Lu Ming Fei atira e a força da arma faz ele voar para trás. O Fuxan fica surpreso ao ver que um estudante de Rank S não tem nenhuma força física. Enquanto isso, o Lu Ming Fei nem presta atenção no cara, ele só se interessa pela escama de dragão. E a explicação dos caras para isso é bem simples. Os dragões são fortes e brabos. Como o Rank S, a obrigação desse protagonista vai ser matar dragões fortes assim no futuro. Depois de mostrarem isso, os dois mostram ao Lu Ming Fei um dragão vermelho. Quando o protagonista chega perto do dragonzito, o animal acorda e todos se cagam de medo. Após tomar esse susto, o Ming Fei finalmente chega à escola. Do nada, um alarme começa a tocar. Nesse momento, o professor junto com o protagonista começam a ser alvejados por tiros. No meio do tiroteio, o professor é acertado e o Ming Fei fica sem entender nada. Pelo que parece, os estudantes podem se matar à vontade nessa escola. Sério, mano. Três minutos de pessoas se baleando. Do nada, dois estudantes bonitões ficam frente a frente e começam a lutar usando espadas. Enquanto o Ming Fei observava os rivais lutando de maneira deliciosa, a garota do cabelo vermelho aparece, a tal da Nu Nu, e aponta uma arma para o Ming Fei e o manda se abaixar. Ele demora demais para ter uma reação, por isso ela acaba tomando um tiro de uma pessoa que estava atrás dele. Quando a garota cai, o Ming Fei sente uma dor na cabeça e escuta aquele garotinho falando novamente com ele. Após isso, o protagonista pega uma pistola na mão e dá um tecão na garota que eliminou sua amiga. Depois, com a arma da garota tecada, ele atira no bonitão louro e o outro bonitão também acaba sendo baleado pelo prota. Assim, a batalha que estava acontecendo termina e várias enfermeiras aparecem para cuidar dos feridos. Do nada, um velho careca começa a reclamar sobre o estrago que os estudantes fizeram na escola. O velho barrigudo aparece vivo e explica que essa guerra é apenas fictícia e as balas usadas na troca de tiros são anestesias, por isso os estudantes desmaiam. Já a cor é corante. Com raiva da destruição causada pelos estudantes, o professor careca liga para o diretor. Da vez de repreender os alunos, o diretor fala que eles podem gastar a vontade e que a escola pagará por tudo. F para o professor careca. Depois de algum tempo, o professor careca pergunta se o protagonista não quer ir para o seu dormitório. O Mingfei pergunta o porquê e o careca mostra uma tonelada de estudantes bolados com ele. Por que eles estão assim? Porque o cara interferiu no evento que só acontece uma vez por ano. Em uma conversa, um homem desconhecido pergunta para o diretor da escola o porquê de um garoto extremamente comum ter sido colocado no rank S. O diretor diz que o Lu Mingfei é um rei antigo adormecido e que o seu poder é grande ao ponto de ninguém conseguir medi-lo. Depois de tantas complicações, o Mingfei finalmente chega ao seu quarto. Lá ele se depara com aquele irmão mais velho, o tal do Fenger. Nome horrível por sinal, não queria nem ter que falar o nome dele para vocês. Bom, a partir de agora, os dois irão dividir o mesmo quarto. Após jogarem suas coisas no quarto, o Fenger leva o Mingfei para conhecer a escola. O local inteiro é gigantesco e a maioria das pessoas que estudam trabalham ali tem algum tipo de linhagem espiritual. Além do tiroteio que a gente já viu, essa escola é frenética ao ponto de a todo momento alguma merda acontecer. Depois que eles escapam de toda a confusão criada pelos estudantes que ficam usando seus poderes espirituais sem nem mesmo saber controlar, o professor barrigudo aparece. O nome dele é God, e eu jurava que era professor gordo, mas é God. Ele leva o Mingfei para o dormitório, dá um cartão verde para ele e diz que no próximo dia o protagonista terá que fazer um exame de linhagem do dragão e escrita. Porém, como o professor God sofre de ansiedade, ele trouxe consigo um aparelho musical feito para despertar a pessoa que tem uma linhagem de dragão, principalmente a linhagem do dragão imperador. O cara coloca o som para tocar, o Mingfei ouve o som até o fim e não sente nada. Após ver que o protagonista não despertou com isso, o professor God cria alguma teoria na sua cabeça e sai correndo desesperado. Enquanto isso acontecia, o Fenger publicava a fofoca sobre o estudante Rank S na comunidade da escola. Sim, a fofoca de que o novo estudante não reagiu ao poder do dragão imperador, sendo que todos dessa escola reagiram a isso. O Mingfei, por acreditar que ele é apenas uma pessoa comum, fica com medo de ter a sua memória apagada e de ser enviado de volta para casa. Mas ele fica muito de boa ao descobrir que o seu irmão mais velho, o tal do Fenger, sabe uma maneira muito boa de trabacear. Na escola, todos os estudantes fofocam sobre o novo estudante de Rank S. E a fofoca é sobre o quê? Sobre o cara não reagir ao poder do grande imperador. O professor Careca Supremo e o professor God discutem a linhagem que o Mingfei deve ter. Lá, eles chegam à conclusão de que ele é da linhagem de um dragão branco que podia rivalizar com o imperador. Se ele realmente for o único da escola que tenha essa linhagem, provavelmente o garoto irá se tornar uma cobaia para estudos. Assim, eles chegam a uma decisão. Se o Lu Mingfei não conseguir passar nesse exame, o Careca irá revelar essa teoria aos seus superiores. Ainda à mesma noite, um estudante conversa com uma projeção em forma de garota e pede para que ela aprove o Mingfei no exame que irá ocorrer no dia seguinte. E ela aceita fazer isso. No dia seguinte, o protagonista chega atrasado e a Nuo Nuo já chama a atenção dele. Quando o exame escrito começa, todas as provas estavam em branco. Os estudantes ficam bolados, mas o protagonista já sabia que isso iria acontecer, pois o seu amigo Fenger descobriu tudo isso para ele. Enquanto o Mingfei colava na prova escrita, uma música começava a tocar e vários estudantes começam a ter as suas primeiras visões espirituais. Quando o cara estava terminando de responder a prova, aquele garotinho dos olhos brilhantes aparece novamente e o chama. Nesse momento, eles conversam por umas duas horas e o Mingfei, por ser burro, não entende nada que o garotinho diz para ele. Ao sair do sono, a prova já havia acabado e das oito questões, o protagonista respondeu nove. No dia seguinte, o Fenger comemora a vitória do seu parceiro. Enquanto isso, em um lugar muito distante, dois estudantes acabam encontrando algumas ruínas antigas dos dragões. Para descobrir o mistério por trás das ruínas, um professor de bigode desce ao fundo do mar e usa o seu poder espiritual para revelar o guardião da ruína. Depois disso, o cara abre uma caixa e puxa uma criança recém-nascida de dentro dela. O recém-nascido usa o seu poder e o guardião libera a passagem. Após desbloquear a passagem, o bigodinho coloca a criança de volta na caixa e volta para a superfície. Lá embaixo, os dois estudantes vão investigar as ruínas por dentro. Durante a exploração, eles conseguem registrar várias coisas. A garota do grupo quase entra para o Vasco, mas o parceiro dela a salva. Depois de explorar o local, o cara achou algo parecido com um ovo de dragão e colocou nas suas costas. Agora que ele adquiriu esse ovo de dragão, a sua decisão é recuar. No outro lado da tela, o Mingfei estava conversando com um garotinho de olhos brilhantes no seu sonho. Nesse sonho, o protagonista desbloqueia algum tipo de poder envolver um mapa e ele nem sabe para que isso funciona. O Mingfei acorda do seu sonho com o seu amigo de quarto avisando sobre o alarme. Nessa escola, o alarme que está tocando agora significa emergência, mas não de um perigo na academia, e sim algo que os estudantes de rank alto devem lidar. Como o Fenger tem rank baixo, ele não pode ir junto com o Mingfei. Após todos os estudantes de rank decentes se reunirem na biblioteca, eles são informados de que dois estudantes ficaram presos em algumas ruínas antigas. A missão que todos recebem nesse momento é a de desvendar o segredo do mapa dessa ruína. Para fazer isso, eles precisam entender a linguagem dos dragões e dar uma resposta correta. Todos começam a se esforçar para atingir esse objetivo. O Mingfei observa e pensa, nossa como eu sou um merda, não consigo fazer nada. Ao pensar nisso, ele lembra do mapa que o garotinho havia lhe dado. E só de pensar um pouco nisso e dar uns cliques no teclado, o Lu Mingfei acaba desvendando o segredo por trás do mapa da ruína. O objetivo é concretizado e todos da sala olham para o protagonista. Nesse momento, ele cai no chão sem entender a nada. Dentro das ruínas, mesmo com todos os dados, a garota de nome chinês complicado pensava em desistir, mas o seu parceiro mete logo um beijão nela e diz que eles vão conseguir sair vivos dali. Do lado de fora, o Professor Bigode coloca o seu cérebro para pensar e chega à conclusão de que mesmo que os estudantes tenham mapa e mesmo que eles consigam sair da ruína, eles não vão ter tempo nem ar o suficiente para chegar até a superfície. E a previsão do Professor estava certa. No fim, somente a garota conseguiu chegar à superfície e após ela deixar o ovo misterioso com o Professor Bigode, alguma coisa apareceu, agarrou a garota e pintou o mar de vermelho com o corpo dela. Ao mesmo tempo que o Professor Bigode começa a fugir, ele tenta matar o monstro que agora deseja afundar o barco deles. Eles atacam o monstro com várias bombas e o bicho devora todas elas. Ao explodirem as bombas dentro do monstro, o Professor achou que tudo tinha acabado, porém o monstro ainda está vivo e ainda faz uma kill na amiga dele. Com isso, o Professor confirma que seu inimigo realmente é um dragão. Assim, eles continuam tentando fugir com toda velocidade. Ao chegar em terra firme, eles explodem mais uma bomba no dragão e ele continua os seguindo. Por fim, eles chegam em uma porta gigante. Depois, o bebezinho abre o selo da porta e eles passam. Quando o dragão tentou passar pela porta, ela se fechou e prendeu ele. Assim, todos conseguiram escapar com um objeto estranho que parece ser um ovo de dragão. Na escola, o diretor diz que a missão foi um sucesso e agradece a todos, principalmente ao Lu Mingfei. Depois de realizar esse feito, os estudantes deixam de subestimá-lo e começam a bater palmas para ele. Ao retornar para o seu quarto, um cara bonitão convida o Lu Mingfei para participar do seu grupo. E antes que ele pudesse responder, o sino da escola toca. E o toque desse sino significa que alguns estudantes morreram. No caso, aqueles dois estudantes que estavam explorando as ruínas. O professor Bigodinho foi acertado por um pedaço de dente daquele dragão no meio de toda aquela confusão. Por isso, ele também acabou morrendo. Mas antes de morrer, ele pediu para o diretor não informar aos estudantes sobre isso, pois ele não deseja que os estudantes tenham medo de lutar contra os dragões. No dia seguinte, o Mingfei recebe o convite para se juntar a outro cara bonitão dessa escola. Durante a noite, o protagonista vai até o aniversário da Nulu organizado pelo cabeludo loiro. Lá ele vê a Nulu chegando toda lindona. Dentro do salão de festa, ela fica ao lado do loiro cabeludo e com o iniciar da música, todos começam a dançar. O Fenger queria muito dançar, por isso ele obrigou o Mingfei a dançar com ele. Ao ver o protagonista dançando mal, o loirão começa a acreditar que o novo estudante está tentando intimidá-lo. Então, ele desce do segundo andar do salão de festas e começa a fazer um discurso sobre todos estarem ali para lutar, que eles são a elite dos lunáticos, das espadas voadoras e etc. O discurso foi brabo. Ao fim do discurso, ele chama o Lumingfei para ficar ao seu lado no palco. O protagonista fica com vergonha e o bonitão muda seu foco e vai fazer outra coisa. Do nada, uma garota loira aparece e chama o garoto de Rank S para dançar. Obviamente, o Fenger foi lá e obrigou o protagonista a dançar com a garota. Todos abrem espaço para eles dançarem. O loirão pede uma música braba e o Lumingfei começa a estragar a dança. A garota diz para o protagonista que ele pode chamá-la de Zero. Quando a dança termina, todo mundo aplaude eles por respeito, porque se fosse por habilidade, somente a garota iria merecer os elogios. Ao fim da dança, a loirinha se ajoelha na frente do protagonista e o agradece e não entende nada. Quando o protagonista sai da festa, ele se depara com a mina de cabelo vermelho. Ela para o carro e pede para que ele seja o seu motorista. Enquanto o cara estava lá dirigindo, o sistema da escola avisa sobre um alerta vermelho. A causa do alerta são um grupo de 13 pessoas que invadiram a escola e o objetivo deles é provavelmente roubar algo. Dado o alerta máximo, todos os estudantes começam a se armar para lutar. Enquanto isso acontecia, o Mingfei estava passando de carro com a ruivosa. Do nada, o garotinho aparece conversando novamente com o protagonista. O menino começa a falar que o Mingfei pode conquistar essa ruiva. O protagonista nega isso e diz que ele não é capaz. Então o garotinho vai lá e dá ao protagonista mais alguma coisa. Provavelmente ele deu para ele o poder da sedução de Rank S, apenas um chute. Mas isso ainda não é revelado. Quando o garotinho some, o Mingfei e a Lulu finalmente chegam no destino que a ruiva queria chegar. O topo de uma montanha. Enquanto isso, na escola, uns 7 invasores já haviam sido presos e o restante deles estavam escondidos. Ao fim do episódio, o careca ligou para o seu pai e pediu para que ele removesse o selo de alguma coisa. O que isso selava? Bom, isso vocês só vão ver na parte 2 desse vídeo. E essa parte 2 só vai ser feita depois que os nossos grandes heróis da legenda legendarem mais episódios desse anime aqui. Sim, eu só encontrei 6 episódios desse anime legendados.